Salve, salve aí galera do canal, beleza? Aqui é o Thiago Melo Bey, mano, a parada é o seguinte, se tu ainda não é inscrito, ative a notificação aí, beleza? Se inscreva antes também, né? Se inscreva, deixa seu like nesse vídeo, beleza? Ative as notificações pra sempre que eu postar vídeo, tá chegando pra vocês aí, beleza? Então galera, a parada é a seguinte, deixa eu enxertar aqui logo, né? Porra, deu até vontade de cagar agora. Galera, a parada é a seguinte, chegou novata na casa, tá ligado? Tem menina nova na casa, aquela menina que vocês viram sentada na cadeira aí, é a novata, o nome dela é Jaqueline, então eu resolvi fazer a primeira trollagem com ela, que é aquela mesma que eu fiz com o anão, com essa nota do Melo, beleza? Então muitas pessoas, desde quando ela chegou, muitas pessoas estão me pedindo, Thiago, trola Jaqueline, Thiago, trola menina novata, Thiago, trola Jaqueline, trola não sei o que, trola é a trola novata, trola novata, não entendi foi nada. Então eu resolvi fazer hoje, tá ligado? Então galera, eu vou, mesmo se vocês tenham uma nova, você já conhece, tá ligado? Vamos ver a reação dela, beleza. Deixa eu colocar esse bagulho aqui. Jaqueline! 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 Você pode pegar esse papel higiênico que tá aqui pra mim? Aqui na salinha, né? Isso, pega ele pra mim, por favor. Pega, como que eu faço isso aqui? Andei. Valeu. Putz, putz, estou lascado. Caralho! Que foi? Mano! Mano! Você tá me falando daqui? Você viu o que você fez? O que foi? O que foi o que você fez? O que? Você sujou meu alvo de cocô, mano, você é louco? A menina sujou meu alvo de cocô. Ele pediu pra eu pegar o papel higiênico e olha o que ele fez. O que, mano? Ele passou o foco no meu alvo de cocô. O que foi o que foi o meu alvo de cocô? Eu vou quebrar os fortes na cara dele, velho. Calma, calma. O que que vai acontecer aí? Tiago, socorro, sai agora! Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? O que foi, já, mano? Tô fazendo nada. Aí, Tiago! Mano, socorro! Amiga, sujou a porta toda aqui. Eu vou socar. Caldei! Agora! Deixa eu pegar em paz, porra! É, eu tava de boa, você viu que tava fazendo histórias ali? Tá querendo. Você vai sair, mocheto! Vai, deixa eu pegar aí, deixa aí. Eu tô esperando. Vai lavar sua mão, rapaz! Agora! O que foi, menino? Deixa eu cagar em paz, pô! O que que você falou? Deixa eu cagar em paz aqui, hein? Deixa eu cagar, mano! Eu vou cagar na sua cara agora, irmão! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Eu vou cagar! Eu vou cagar na sua cara! Essa é dor de cu da desgraça! Eu vou cagar na sua cara! Eu vou cagar na sua cara! Eu vou cagar na sua cara! Peraí, é trolagem! É trolagem, é trolagem! Que trolagem, irmão! É uma outra que botou! É trolagem! Cheira aí pra te ver! Vai a merda! Você tá querendo que eu... Que eu... Você tá... Ele é louco, menino! Ele tá querendo que eu cheira a merda dele! Cheira! Eu vou cagar na sua cara dele! Mas eu vou cagar na sua cara! É trolagem, cara! Vem, toma! Malhaço! Ah, outra! Vem! É trolagem, é trolagem! Que trolagem, velho! Olha aí! Eu vou cagar na sua cara! Peraí, peraí! Que trolagem! Que trolagem! Olha aqui, cara! Cheira aí! Que cheirar, velho! Olha aqui, como é? Você é doce de leite, caramba! É trolagem, irmão! O pessoal tá pedindo pra eu te trolar! Tá tão engraçado hoje... Mano... Eu não acredito nessa porra, moro! Ei, eu pensei que era cocô porque grudou aqui o negócio! Mas não merece assustar! Peraí, peraí! Vai ter volta, hein! Vai ter volta! Sabe que eu sou moradora nova e já quis trolá logo com um negócio desse, né? É doce, eu vou comer tudo também agora! Vou comer tudo! Gente... Gente, muito real! Eu pensei que era, velho! Eu pensei que era! Eu dei um assurdo aqui! Todo mundo achando que ia quebrar a porta! Eu ia, né, velho! E aí, pessoal? Deixa o like, então! Arregaça o like, então! Boa! Gostei dessa trolagem! Mano, foda! Estragou! Estragou! Papelinho, ó! Ixi! Mano! Você merece uma trolagem aqui, você vai ter volta! Você vai deixar com a pessoa serrada, velho! Janessa! Ai, meu Deus do céu! Eu tô fora! Eu falei... Logo tinha água, que é o mais confortável! Pelo amor de Deus! É! Ela não lava de jeito nenhum com o canapê! Eu não conhecia! Falei, não! Pelo amor de Deus! Vai levar esse negócio pra lá! Faz mais comida aqui! Nem cozinha! Eu fiz com o anão, mano! Ele ficou... Pistola! Você fez anão bruxo? Foi! Meu Deus!